Olá, meu nome é Bia Guedes e eu sou a stylist de acessórios aqui da FMF. E pra esse inverno tem várias apostas diferentes. Nos óculos você pode investir em modelos arredondados e cat eye, o modelo gatinha. E pras bolsas, invista em maxi bolsas e clutchs pra noite, tudo com muito metalizado. Se você gosta de peças douradas, chegou a sua vez. Porque agora toda referência marroquina, indiana e do oriente chegou assim pra arrasar. Você pode investir em peças como brincos, pulseiras e braceletes. Para os sapatos nesse inverno você pode investir em peças mais abrasileiradas. Tem muitos saltos grossinhos que vêm com palhinha ou materiais que são encontrados aqui no Brasil. Você também pode investir nas rasteiras, as flats e os tênis, que estão super em alta também. E pra comprar um look bacana você pode usar. Bota um vestidinho leve e um alçar que vai ficar super legal. Oh, 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 oh.